Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje falaremos da história da balisson, batangas, butterfly ou ainda faca borboleta. Ela é um artefato para autodefesa fabricado nas Filipinas. Segundo autores, a faca recebe esse nome em função do local onde é fabricada, um bairro local localizado nas Filipinas, e tem o seguinte significado, chifre quebrado. Contudo, alguns autores relatam que inicialmente a faca foi criada na França e recebia o nome de pé de rei, em função da sua medida. Posteriormente, após uns poucos exemplares serem levados às Filipinas feitas pelos espanhóis no século 19, a faca caiu na simpatia e nas graças do povo filipino, e passou a ser fabricada por lá em diversos modelos e designs, além da criação de diversas lendas locais em função da sua criação. A composição da balisson é feita de aço carbono ou ainda aço inoxidável, e materiais diversos para a confecção dos cabos. As partes da balisson são chamadas, no caso dos cabos, são chamadas de handles, que são os cabos ou empunhaduras, a blade, que é a lâmina, a latch, que é a trava, handle pin, que são os pinos, e em raríssimas ocasiões possuem guarda. Sobre a sua técnica, as técnicas de manejo direto nas artes marciais são relativamente simples. Entretanto, a faca possibilita manobras diferenciadas, o que fez surgir uma modalidade nova, o freestyle. O freestyle ocorre semelhante ao que se faz com os munchatos, giros, acrobacias, manejo duplo ou ainda triplo, até em alguns casos. A manutenção. Como eu faço a manutenção da minha balisson? Antes do uso, se a peça permitir, ajuste os parafusos nos dois handles para prevenir qualquer acidente de escape da lâmina. E após o uso, é interessante limpar a lâmina e untar a mesma com óleo fino, caso seja de aço carbono. Se for de aço inoxidável, não é necessário. Para a defesa pessoal, as vantagens e desvantagens. Vamos lá. Quando eu recomendo o uso? Primeiramente, é porque ela tem o fator intimidador em função do giro. E segundo, porque é fácil de portar em qualquer local. Quando eu não uso? Pode ocorrer o erro na manobra de abertura. Os cabos podem ficar danificados em função de algum tombo. E ainda ela também não possui a guarda de mão, que é uma grande desvantagem ali, numa luta com facas. Peço a você, se não se esqueça, de curtir e compartilhar o vídeo e assinar o canal. Um grande abraço. Em tempo, eu recomendo o uso das balissongs Bait e Mandy.